Olá, senhoras e senhores, por acaso vocês já ouviram falar do Metal Sonic, a cópia maligna no Sonic, a cópia desenvolvida pelo Dr. Robotnik, na esperança de tentar ser melhor do que o nosso querido Ouriça Azul favorito. Esse aqui tá no meu boné, tá vendo? Eu espero que sim, porque eu não tô vendo mais nada. Pois é, senhoras e senhores, pela primeira vez, pelo menos até onde eu me lembro, temos aqui em nossas mãos um jogo de terror completamente focado no Metal Sonic. Honestamente falando, eu não sei como não tivemos um jogo desse tipo antes, né, porque afinal de contas a gente tá falando sobre uma máquina que pode simplesmente surtar a qualquer momento e se virar contra todo mundo, se tornando uma máquina motífera. Então hoje, senhoras e senhores, estamos prestes a dar uma conferida aqui num game chamado Metal Sonic Apparition, que pelo que o próprio nome já diz, parece se tratar aí de uma enorme inspiração aí da aparição do Oreo no Super Mario 64. Você já deve ter ouvido falar dessa creepypasta, né? Se você não ouviu, dá uma olhada no vídeo que eu fiz no canal a respeito das cópias personalizadas do Super Mario 64, que você vai entender melhor. Sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos dar uma conferida aqui para descobrimos o que diabos teremos aqui neste jogo bizarro, tá? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo pra dar aquela fortalecida marota, porque se o YouTube não ajuda, vocês ajudam, né? Eu tenho certeza que vocês ajudam. Então, dá aquela força, dá tempo. Vou esperar mais um pouquinho. Mentira, não vou esperar não. Vamos partir para o que interessa. Muito que bem, senhoras e senhores. Estamos aqui, então, com Metal Sonic Terrediog. Definitivamente uma tela de título bem familiar, mas ao mesmo tempo esquisita, né? Porque é um jogo que não existe. Então, ok. Já começou o game, não precisei nem apertar nada. E estamos aqui na Scrap Brain Zona... Eu conheço essa música. Eu conheço essa música. Caraca, eu acho que é a música da Scrap Brain do Sonic de Master System, cara. Que a música fica toda frenética, velho. Se não for Scrap Brain, é a zona depois da Scrap Brain, tá ligado? Então, já dá pra ver que a gente começa com o clima... Eita! Dá pra você atirar se pular duas vezes? Caraca, velho! Pô, seria legal se tivesse pra voar, né? Ó o Metal Sonic da Spin Dash, ele atira pela barriga, dá uns peido maroto pelo peito aqui, velho. Lindo demais. Bom, ok. Scrap Brain At 1 parece familiar o suficiente, né? Só que Scrap Brain At 1, Metal Sonic 1. Metal Sonic não tava vivo até então, né? Isso aqui deve estar seguindo uma premissa bem semelhante ao Sonic Terrediog Episódio 4, né? Que no caso tem o capítulo do Metal Sonic lá, o episódio dele. Que você basicamente começa pelas últimas fases. E você vai indo meio que de trás pra frente, tá ligado? É uma ideia bem bacana. Então, eu acho que eu entendi a grande referência aqui. Cuidado, Metal... Eu matei alguma coisa ou foi impressão minha? Não sei. Parece que dá pra voltar ali pra pegar algum item. Aquilo é estrelinha, mano? É invencibilidade, velho? Invencibilité? Invencibilidade? Pera aí. Eu tô... Eu tô sendo meio burro aqui nos comandos. Se bem que os comandos estão perfeitos aqui, tá? Exatamente igual os Sonics que a gente já conhece. Ó! Que isso? Tá tocando a... Tá tocando a música do Sonic Forces, velho. Já sei que esse jogo vai ser ruim. Que isso? Ih. Pegou o vírus. Você é novo aqui? Se divirta. Tenho certeza que vou... Meu Deus! Ih! Deu bug. Deu bug. Deu... Ai, meu Deus. Tá, ele foi o quê? Ele foi corrompido por uma força obscura? Ele foi corrompido. Parece que tem um alien na cara dele. E ainda tá invencível. Tá com estrelinha. Bonito demais, cara. Qual diabos é a lógica por trás disso? Vocês entenderam o que acabou de acontecer? Porque eu não. Eu não. E eu gostei do detalhe de não sair animalzinho quando você derrota os robôs, né? Isso aqui deve ser um campo de treinamento do Metal Sonic, né? Mas já dá pra ver que as paradas estão meio bizarras pra fazer o mínimo agora, né? No caso, eu não consigo mais atirar pela barril, que é uma pena que eu nem consegui soltar esse ataque em ninguém. Mas, enfim, dá pra gente coletar anéis ainda. E eu não tô vendo nada de contador de vidro ou contador de anéis. Então, eu vou tentar fazer... Peraí, eu tô... Eu voltei aqui pra... Pro começo do atum, velho? Bom, não sei. A mola tá com uma cor levemente diferente. Parece uma versão, tipo... Sei lá, um hack aleatório do Metal Sonic. Mas aí depois começa a ficar bizarro. Ah! O que vocês estão fazendo aqui, mano? Eu vou assassinar vocês, cara. Eu vou botar vocês na minha fornalha. Vai virar chuasgo de domingo. O que é isso, cara? Qual que é a lógica? Do nada os malucos estão lá, velho. E aí, o que eu faço? Eu tenho que... Eu não consegui ir pra frente. Eu tinha que interagir com eles? Eu não sei. Assim. Eu tô tentando dropar, mas acho que eu não consigo, né? Tentando pular na cabeça. Acho que eles só estão de passagem. Ou talvez seja uma alucinação do... Que isso, cara? Oh, eu só quero chegar ali em cima, por favor. Você consegue fazer? Obrigado. Obrigado! Só precisei de 497 tentativas e meia! Passamos. Chupa a régua. Chupa, meu dobre. Chupa! E olha lá. Virou um ponto EZ. E esse efeito sonoro de terminar a fase do Sonic 3D Blast, levemente modificado. E o do Sonic 3 também, né? Ué! Acabou! Ai! Tá bagaceira! Ih, fechou. Fechou, cara! Eu vou abrir de novo essa bosta. Com certeza vai mudar o jogo. Com certeza vai mudar o jogo. Olha só que bonita. É tão bom poder ver essa tela sem medo do jogo rodar um frame por semana, né? Eu só precisei formatar o PC. Eu sei, eu já falei isso, mas eu falo isso... O que é isso? Isso não tinha aqui quando eu entrei da primeira vez. Aí vocês não viram que eu cortei, mas não tinha isso. Esse jogo contém jumpscares, barulhos altos e algumas coisas perturbadoras que não são adequadas para menores de 13 anos. Você foi avisado. Se você tem menor de 13... Se você tem menor de 13, vai ficar meio bosta, né? Se você tem menos de 13... Se liga, tá? Sou otário. Vamos lá. Agora começou Metal Sonic Apparition. Aquilo era o que? Era a prévia? Era o prequel? Então tá bom, né? Apareceu no Metal Sonic. E tá com a música do Sonic.ez. Ok. Temos quatro personagens aqui jogáveis, né? O Metal Sonic tá de boinha ali no chão. Temos o Sonic, o Tails, o Knuckles e a Amy. Só que só o Sonic está desbloqueado até o presente momento. Vamos lá, então. Caraca, é Sleep Hills, mano? Green Hills Zone à noite... Olha que bonito, velho. Olha a atmosfera disso aqui, que lindo. Pelo menos agora eu tenho o Super Peel Out. Nossa, é a Green Hills Zone só que sem uma ponte. Sem quase nenhum inimigo, né? Porque o Sonic já meio que terminou a aventura dele aqui, né? No Sonic 1. Só que agora tá brotando os inimigos do nada. Do absoluto nada. Eu não entendo por que que os caranguejos têm duas cores aqui. Ai, ai. Ainda bem que não tem um bug dos dois espinhos. Oh, tem um Drop Dash, cara. Pera aí. Pronto. Ah, tinha uma mola aqui. Era bem mais fácil fazer isso. E tá tocando um remix aí meio lo-fi. Tá ligado? Da Green Hills Zone, mano. Tá bem gostosinho. E tem uma lua linda de fundo. E eu só tô sobrevivendo com o anel o tempo inteiro, velho. Tomara que eu não seja prejudicado. O que é isso? Que diabo é isso, velho? Quem que botou esses monumentos aqui, cara? Foi Leonardo da Vinci, velho? Quanto que tá valendo isso aí, mano? Nossa, olha esses espinhos que bonitinhos. 3D. Gente, eu sou meio burro, né? Eu não funciono direito às vezes. Nossa, é um bug tão fácil de passar. E eu aqui sendo um trouxa. Ok. O mapa tá bem diferente agora da Green Hills Zone at 1. Tá uma mescla de coisa aqui. Ô, diabo. Hora de me trollar assim, velho. Bom, vamos chegar a algum lugar, né? Provavelmente. Bom, tem uma vida ali em cima. Eu espero que esse jogo não seja um jogo absurdamente difícil. Pro jogo tá dando vida. Eu imagino que tem um certo grau de dificuldade, né? Pera aí, eu vou de drop dash. Ah, eu queria ir de drop dash, mas como não foi. Pera aí. Como é que eu faço drop dash? Eu não entendi. Ixi. Ixi. As flores morreram. Os bichinhos foram pendurados pelas tripas e as vísceras. O Sonic tá triste. Nem corre mais, cara. Nossa, esse aqui tá enforcado, mano. Até o olho tá vermelho, velho. Bizarro games, velho. E essa maldita estátua aqui que tá com cara de mal agora? Eu não sei quem é essa personagem. Prefiro eu não saber. Ele tá tocando uma música de desenho de terror do Lonely Tunis, cara. O Sonic tá muito na bad vibes, cara. Ele tá muito calmo pra quem tá vendo essa cena arrepiante aí. Vamos lá, Sonic. Confia. Você vai conseguir resgatar os seus amigos da morte. Tá, já entendemos. Já repetiu o mesmo bicho 49 vezes. O Metal Sonic deve estar aqui no final. Creio eu, né? Afinal de contas, esse jogo não é previsível, não, gente. Confia. O Knuckles, velho. Ixi. É legal que eu tô vendo um quadrado preto em volta da cabeça dele. Não sei o que vocês estão vendo também. Efeito sonoro do Super Mario World? Ok, agora estamos na Marble Zone. Ó, você viu esse pulo 3D do Sonic? Que bonitinho. Caraca, do nada a Marble Zone. É isso, velho. Ainda bem que eu gosto dessa fase, né? Porque senão outra pessoa estaria em choque já, né? Porque só eu gosto da Marble, velho. Vou pular com muita calma, muita cautela. Dropa, dropa, dropa. Ô, gostei desse remix, hein, cara? Gostei demais desse remix, hein? Tomar bastante cuidado, senão eu vou ser esmagado por bosta aqui. Eita. Nossa! Eu passei mesmo. Mano, eu tô muito confuso sobre essas estátuas aqui, mas acho que a gente já vai entender. E tem o Tails também aqui. O Tails é a estátua mais bosta. Ixi. Apagou. Apagou? Que apagou a luz! Acende a luz! Acende a lanterna, velho. Ah! Ai, que medo. Nossa, que susto bosta. Se esconda? Ixi! Será que... Será que aqui ele me vê? Eu vou ter que me esconder dele agora. A mecânica de esconde-esconde. Ai, que medo. Não. Você não me meteu a música do Doors do Roblox, né, cara? Tu não me meteu a música... Eles... Eles... Eles meteram. Eles meteram. Eles meteram. Eles meteram a música do jogo Doors do Roblox, velho. Eu não tanco, não, velho. Não, pera. Isso é do Doors? Eu acho que é do Doors. É do Doors. É do Doors. É do Doors. Isso aqui fica paradinho. Porque ele não pega tu, não, meu nobre. Vamos lá. Ai, caraca. Você sabe quem eu sou? Sei. Ixi! Eu não sei. É isso. Não tem mais coisa. O que é isso? Ah! Ih, pegou! Ih, pegou! Eu não consegui ir pra frente, gente. Eu tentei pular. Eu entendo agora. Entende? Eu não entendi nada. Eu estava tolerando tudo. Tudo! Muitas vezes, mas agora isso não pode me tocar. Você acha que eu devo estar... É... Estar à frente de toda essa tortura, né? Comandando toda essa tortura? Que isso? Olha o sorrisão, mano. Sorriso com o gato. Caralho, que os braços parecem um bonequinho de posto, meu nobre. Feião. Feião demais, velho. Muito feio, cara. Erro fatal. Objeto, player skin, Sonic. Corrompeu o jogo. Ele vai fechar. Ixi! E não é que fechou mesmo? Oh! Vou abrir de novo. O que será que vai acontecer, meu cobre? Será? Será que vai liberar um outro personagem pra morrer? E agora o Sonic vai atrás? Ih, olha lá. Já vim pra cá. Ou não. Outro Sonic de novo? Ah! Voltou! Ixi! Eu voltei pra mesma fase, velho. Isso não tá... Não, pera. Eu tinha atravessado o cara. Vocês viram que eu atravessei o cara? Eu atravessei o cara, mano. O que se eu me matar aqui? O que será que acontece se eu morrer? Eu acho que... Eu acho que o jogo volta, gente. E o Sonic foi... Foi de arrasta pra cima. Nossa, eu vou tentar dar game over pra ver se acontece alguma coisa, mas parece que a fase vai se repetir, né? Pronto. Nossa. O quadrado fica até bugadão de um Sonic e morre, mano. Putz, será que só tem a parte do Sonic liberada, velho? Pô, será que isso aqui é mais uma demo que eu vou ter que esperar 47 anos pra eles cancelar depois, mano? É game over. Que diabo de efeito sonoro foi esse? Bom, me respeita, cara. Game over. É, e ele volta. Bom, galera, parei pra dar uma averiguada aqui e eu descobri uma parada interessante. Eu sou um imbecil, né? Porque, assim, esse jogo recebeu uma atualização há sete dias atrás e eu tava jogando a versão antiga do jogo, tá? Essa é a versão nova e é por isso que já começou direto aqui. O Sonic está bloqueado e agora o Tails está desbloqueado. Agora a gente consegue jogar com o Tails porque o Sonic, gente, foi de arrasta, né? Tá sem rosto, tá com um X no peito, lindo demais. Então, vamos de Tails, meus obras. Ah, é o Z, desculpa. Eu esqueci. Eita. Essa música é muito boa. Mas sabe o que é pior? Eu não lembro de onde que ela é. Não lembro de onde que essa música é. Lembrei. Sonic Force. Cancela essa dança que eu acabei de fazer porque eu não quero nada positivo em relação ao Sonic Force. Mas, enfim. Brincadeiras à parte, é a música do Sonic Force. Acho que é a música que você tá nas pirâmides e joga com o maldito do... Do clássico Sonic, que não deveria nem existir lá. E agora a gente tá de Tails, né, gente? Opa. Ah, dá pra você dropar apertando o X. Gente, que avanço. Que avanço no mundo dos games, cara. Essa fase aqui. Que fase é essa, mano? Parece a fase do Sonic 4 Episódio 2, Silvana Castle. Não é essa fase? Eu nem vi o nome da fase. Na real, véi. Real oficial. Tudo bem, eu vou avançando. Nossa, eu tomei no meu rabo pra ficar esperto também, né? Peraí, deixa eu tomar mais cuidado aqui. Ai, 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 ai. Dropou? Nossa, esse botão de dropar é muito... É uma mecânica muito interessante. Ixi. É porra isso pra onde, ô Teus? Você é um ibecil ou quer um real? Hum, se pá, tem coisa lá. Eu acho que tem easter egg ali em cima, galera. Com certeza tem easter egg ali. Se bem que eu acho que eu posso... Posso fazer a boa aqui, né? Com certeza tem easter egg. Não teria por que ter essa caixinha aqui. Sem motivo. A não ser que a ca... É, tem muito easter egg aqui, ó. O easter egg aqui, ó. Tá bem, bem evidente lá. Então acho que eu tenho que empurrar essa caixinha lá pra baixo. Pra que ela fique naquele botão lá. Provavelmente é isso, né? Essa música é legalzinha, pelo menos, né? Uma coisa boa que eu posso falar do jogo, né? Uma das coisas boas. Não são muitas, gente. Aproveitem enquanto tem. Não são muitas coisas boas que eu posso falar dele. Desculpa, gente. Eu rotei de leve, tá? É, com certeza é isso aí. Pra mim é a única coisa que faz sentido. Pronto. Agora abriu. E fechou. Isso aqui o cara não terminou de fazer, não, hein? Eita! Nossa, acertei o pulo certeiro, velho. Tinha coisa ali embaixo, mas eu vou por cima. Caguei. Cuidado com o meu, girls! Nossa, esses inimigos são do Sonic Heroes. Acabei de reparar. É do Sonic Heroes esses inimigos. Ai, ai, ai. Peraí, tem merda aqui? Sei lá, vai que tem easter egg aqui, alguma coisa. Ok, dropa. Uh, voei, garoto! Olha o checkpoint aqui, cara! Nossa senhora. Mas é um desgraçado mesmo quem fez isso aqui, velho. Mas é um desgraçado mesmo quem fez isso aqui, velho. Nossa, quando eu tô com um frame de imensibilidade ele não voa, parece. Parece que estranho. Deve ser bug ou mecânica. Prefiro chamar bugs de mecânicas, galera. É mais engraxado assim. Opa! Eu sinto o cheiro de coisa ali em cima, velho. Tava meio sus isso aqui, hein? Ah, olha lá. Tem coisa aqui sim. Tem. Um hit na minha boca. Opa! Olha a vidinha! Legal que tava a carinha do Sonic, mas depois que eu peguei apareceu a do Tails. Nice, velho. Ah, tem só os detalhes, galera. Tá, quando é que vai dar ruim? Ixi, eu vou ter que... Tenho que dar uma super acelerada, meu nobre. Pena que eu não tenho super peel-out. Ó, fasezinha bonitinha, velho. Bem feita, assim, bem desenvolvida. Uma fase gostosa de se jogar. Ó! Delicinha, cara. Ó! Nossa, achei que ia ficar na cabeça da flor. Ó! Ixi! 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 Olha os crânios, meu nobre. Olha os crânios. Que isso? Que merda é essa? Que porra... Ah, é a sua música. Achei que tava... Que tinha algo se aproximando. Nossa, que diabo é isso, velho? Tomou de crânio e ele não... O bicho esqueceu como é que voa? Tá em choque demais pra roda esses rabos aí, velho? Peraí. Tomar um certo cuidado aqui porque, né? Ó a música. Essa música eu não sei de onde que é. Mas é boa. A única música que eu não identifiquei foi essa. Não! Que isso? Nossa, a música me assustou. Achei que era alguém falando no meu ouvidinho, cara. Tem um monte de Metal Sonic na parede. Escondidos ali. Como se ele tivesse feito massacre e dropado todos os crânios aí, velho. Só pra rir. A carinha de choque do Teizo, ó. Boa. Parabéns. Parabéns. Conseguiu fazer um desempenho majestal aqui. Não vou nem muito pra frente, senão eu vou cair em outro buraco, velho. Pronto. Passamos. Ah, vou de Spin Dash. Dane-se. Nossa, se tivéssemos... Música? Ai! Ai, que susto, cara. Ai! Nossa, que que... Que diabo é isso? Isso é boss? Isso é boss? Isso é boss? Que isso, cara? É tipo o bagulho do Knuckles no Sonic.ez. Só que agora eu tenho. Você esperava por esse plot twist? Eu não esperava por esse plot twist, gente. Eu não esperava. Eu estou muito chocada. Ah, eu não preciso pular nele. Eu posso só correr. Essa música bizarra do chefe toda distorcida. Ok, parece que abriu. Abriu a passagem? Abriu. Tá, vambora. Ai! Eu sabia que ia morrer! Eu sabia! Você acha que você é o mais inteligente aqui, não é? Bem, ache de novo, raposa. Nossa, tomou um tapa na fuça, velho. Ô, não chora não, hein, Teios. Caraca, já começou a correr até em bolinha. Nossa senhora! Caraca! Ô, não matou, velho. Fez uma ciclatriz. Não, deixa quieto. Por que você continua? A diversão ainda não acabou? Por que você tem um cu na sua barra? Ih! Zerei, né? Zerei. Zerei? Eu acho que eu zerei, gente. Será que eu zerei? Eu consegui ganhar? Eu não morri no jogo. Eu não morri. Eu passei. Né? Mudou essa merda? Mudou! Estragou um pouco o que eu tô vendo. Eu tô vendo a divisória do bagulho lá, mas mudou. Ixi, Maria. Tem o Knuckles! Tem o Knuckles, velho! Vamos de Knuckles, vamos de Knuckles. Hayden, Palace, Zone, Atum. Aí ele fica aí, o jogo inteiro. Ah, droga. Achei que ele ia ficar aí. Ia ser engraçado. Que isso? Que diabo? Que diabo de spin dash é esse, velho? Tô, é tão pra esquerda, mano. Nossa, que bagulho bizarro foi esse. Vamos lá, então, gente. Hayden Palace, Zone, Atum, velho. Eu vou voar. Eu sou o Knuckles voador. Eu sei voar porque eu vou. O que é isso? Podia subir, né, meu nobre? Nossa, e limitação de escalada, velho? Que diabo é isso? A música tá bem gostosinha, velho. A música bem tranquilinha. Mas essa música aí é... É da Beta. É a Beta da Hayden Palace do Sonic 2. A própria fase é isso, mano. Na real é a Hayden Palace do Sonic 2, só que a música é exatamente igual também. Só que é... Nossa, que coisa estranha, né? Eu gosto como eles colocaram essa fase que tinha sido deletada do jogo original na versão mobile do game. Eu achei bem da hora isso. Eu não sei se eles colocaram isso na versão do Sonic Origins também, como é a mesma versão, né? Relativamente a mesma, então deve ter colocado. Fasezinha mó gostosa, mó aberta. Musiquinha mó boa. O Knuckles podia ficar lá de boa, cuidando das esmeraldas. Por que ele tá destruindo esmeraldas? Ele é idiota ou ele quer 2 reais, velho? Ainda sabe, eu não tenho 2 reais aqui. Opa! Deu o anel. É, continua destruindo essas bostas então, Knuckles. Vai, ignora. Ignora seu instinto maternal em cima das esmeraldas. Eita peste. Ele voou pra trás, mano. O que é isso? Muito louco. O que é que ele voou pra trás ali, mano? O que é isso? Preciso voltar? Olha lá a música acabando. O que é isso? Ah! Ih, achei o easter egg, gente. Achei o easter egg do ovo aqui. Achei o easter egg do ovo! Ixi! É segredo mesmo, ó! É segredo mesmo, cara! Achei o easter egg, Games! Achei, ó! Aí, ó! Achei, ó! GG! Gostou? Gostou? Choraste, mano? Eu achei maravilhoso isso. Tá, deixa eu tentar voar pra trás ali. Não, não faz sentido, mano. Por que que ele... Por que que ele tá sendo enviado pra trás ali? Não faz o menor sentido. Só se eu for voando, tá ligado? Aí, ó! Pronto! Não é hoje que você vai me enganar, não, jogo idiota. Sei lá se aquilo era proposital ou se tava mal posicionado à ponta da rampa. Caraca, conta anel. Lotado de anel que eu perdi, porque eu sou um idiota. Let's go! Uh! Dropei! Putz! Putz! Não deu muito certo isso, hein? Amei que é... Ixi! Tem coisa quebrada aqui, hein? Parece que tem... Nossa, tá mó psicodélico ali no fundo, irmão? Quebraram umas esmeraldas aqui. Eu tô vendo, hein? Quebraram as esmer... Eu vou cair, né? Me siga, Equidina. Eu não. Eu sou otário. Ah! Não, peraí, peraí. Eu vou seguir o caçamba, velho. Eu vou subir onde ele tava, velho. A vista lá deve ser mó da hora. Nossa, a música ficou mó animada, do nada. Ah, vai que tem coisa boa aqui, não sei. Ai! Caraca, que susto, diabo! Eu disse, volta! Tá bom, tá bom! Desculpa, desculpa! Original character do Not Steel, que eu não sei quem é. Eu volto, então. Caraca, mano. Esses easter eggs aí pras pessoas mais exploradoras São sempre muito, muito, muito fofos de ver. É, vai, Noico. Vai, vai, vai na raça, né? É pra cá que é pra aí mesmo? Eu espero que seja. Ah, vou tentar ir aqui. Boa, parabéns. Nossa, será que vou ter que voltar tudo? Ok, vamos, vamos lá. Ah, já pensou que eu tô indo errado? Era ali atrás, tá ligado? E eu acabei avançando além da conta. Vamos lá com tudo. Boa, garoto. Pra onde que eu... Será que eu tô indo certo? A fase, ela foi feita com level design assim, até que fácil de você poder ir e voltar. Então, deve ser isso. Bom, eu me matei aqui. Bom, eu acho que eu tenho que voltar, né? Se eu não tivesse que voltar, acho que o jogo já teria me avisado ou, sei lá, me prendido. Bom, em último caso, eu me mato, João. O que você acha de eu me matar? Já facilitar o trampo com você. Tô ficando com medo. Essa música também é o nome é estranha, mas eu não tô lembrando onde que é. Ah, voltamos pra onde a gente tava. Pra Master Emerald. É aqui que ele queria que eu... É, é aqui mesmo. Então, tá ok. E destruiu. Parece que ele não estava errado. Você não vai parar e nunca vai desistir. Mas eu tenho tempo suficiente para brincar com você. Ping pong. Ai! Ixi. Ah lá. Loucaço. Metal Sonic tá babbro, velho. Tá triste por quê, Knuckles? Você não se abala, velho. My name is Knuckles and like Sonic and don't chuckle. Cadê, mano? Cadê você botando responsa aí na sua música, velho? Que isso, rapaz? Nossa, eu tô voando pro sete além aqui, né? Ixi. Tinha água ali? Caguei. Se tinha, se tinha, não tem mais. Passei reto. Pera aí. Não sei se assim vai ser mais rápido, mas... Será que eu tô indo certo? Acho que sim, né? Não tem muito mais lugar pra ir. Opa. Pera aí que eu fiz uma paradi... O que é isso? Ó. Ah, é por causa daquela quina que eu tô sendo jogado pra esquerda. Não é... Não é intencionar isso, não, mano. É erro de level design, minha mãe. Aí, ó. Era pra ir reto, mas por conta dessa quininha eu tô sendo jogado, mano. Ó, tem que consertar isso aí, criador. Ai, ai! Escala, escala. Essa música bizarra de Itch a Coisa dos anos 80. Que isso, né? Os lágrimas são um imbecil, velho. Ok, passamos. Essa música tá creepy. Eixa lá, do nada eu vou virar o Kelly Slater, mano. Vou virar o surfista prateado aqui, mano. É o surfista equidinado, mano. Do nada, do nada. Do nada o bicho tá surfando. Que diabos de jogar... Ixi, abriu o templo pra... Pra Atlantis aqui? Ok, ó. Tô 3. Aqui que vai dar merda, né? Eu tenho certeza que vai dar merda aqui. Essas fáceis tão muito fáceis pro meu gosto. Tem que dar merda. Tem que dar merda e logo. Eu não entendo por que o jogo me mantém tanto tempo preso, assim, vestido no que vai acontecer só pra, tipo, depois me matar. O seu ouriço azul morreu da mesma forma que você vai se juntar a ele. A raposa amarela está morta se você estiver procurando por ela. Ai! Essa aventura sua tem que chegar ao fim. Ai! Nossa senhora! É, vou correr. Previsível. Eles misturaram um pouco as coisas, né? Do Sonic.ez. Como se fosse uma versão alternativa do próprio Sonic.ez. Ah, tô correndo. Vai chegar, não? Tá chegando. Ixi! Foi mal, meu nobre. Que isso? Tadinho! Tá engatinhando! Que bebê! Que bebêzinho. Meu Deus! Ok, parece que agora a gente acabou. Pare de me perguntar quando a aparição do Metal Sonic será terminada. Jogos assim demoram um tempo. Eu vou terminar quando eu quiser, não quando você quiser. Então, por favor. Caraca, já começa assim na grosseira. Eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada. Por favor, pare de causar controvérsias e espere até eu terminar o jogo de vez. Aperte Enter para acabar. E acabou. Tá de parabéns. Tem muita coisa pra falar. A primeira dessas coisas é... Lascou. Muito que bem, senhoras e senhores. Essa foi, então, a aparição do Metal Sonic. E que aparição, dica-se de passagem, viu? Eu gostei como essa parada brincou bastante também. Até com a própria ideia do Super Mario 64 lá. Das cópias personalizadas. Porque esse jogo em questão pareceu muito uma cópia personalizada de um Sonic.ez. Porque você vê que certas situações que certos personagens passariam. Outros personagens passaram, né? Como o Tails na batalha contra o Metal Sonic. E o próprio Knuckles sendo perseguido pelo Metal Sonic, né? No caso, eles trocaram os papéis. Eu achei muito bacana isso aqui. Eu tô muito ansioso pra ver como essa história vai se encerrar. Porque ainda falta uma personagem pra aí de arrastar pra cima e comes e bebes. Mas, enfim. Eu gostei bastante deste game aqui. Tomei altos sustos. E eu espero que vocês também tenham gostado, galera. Beleza? Então, novamente, eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal. E deixarem o like pra fortalecerem o meu trabalho. Se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem que eu continue fazendo. Beleza? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, gente. Um beijo. Valeu. Falou. Até mais. É nóis. E tchau. Eu não sei porque eu fiz isso. Mas eu fiz. Tchau.